Vamos lá pessoal, eu aqui com toda a minha família reunido aqui na sala aqui da minha casa. Gosto muito de receber a família, um abraço a todos. E agora é o seguinte, pessoal, tem uma coisa interessante que eu estava lembrando aqui agora. É que é o seguinte, por exemplo, eu venho aqui e vou pesquisar, certo? Pesquisar aqui por Neri. Pesquisei e botou aqui Neri, mas eu com o baita do boca aberto posso vir aqui e mexer nesse código. Então, o interessante seria a gente desabilitar esse cara aqui para leitura, certo? Então, depois que a gente inserir, a gente poderia desabilitar ele para inserir dados. Então, tem uma coisa que eu não mostrei ainda para vocês, que é depois que eu inserir dados no código, certo? Esse edit código, certo? Edit código. A gente pode estar configurando ele, configure, configure, certo? E passar um state dele, o estado de somente leitura. Read only. Então, desta forma aqui, read, né? Em inglês, ler, only, somente leitura. Então, o que nós vamos fazer? Passando isso aqui, a partir de agora, esse cara aqui passará a ser somente leitura. Então, se eu andar para pesquisar aqui, Neri. Pesquisei? Ah, pesquisei. Veja só. Veja que eu não consigo alterar esse cara aqui, certo? Não estou conseguindo alterar. Agora, claro, se eu der um novo registro aqui, certo? Vejo que eu não consigo mexer em nada e tal. Se tu quisesse, por algum motivo, vamos supor que aqui no novo, certo? Esse meu campo aqui, ele não fosse autoincremento, certo? Ah, eu tivesse que digitar lá o código, alguma coisa assim. Então, você pode mudar o estado dele para normal. Então, esse cara aqui, quando eu desse um novo registro, eu voltaria o estado dele para normal. Deixa eu procurar aqui, onde tem o novo aqui. Onde é que tem aqui o novo? O novo, ah, o novo é justamente o limpar campos, né? Certo? Então, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui. Inclusive, deixa eu só fazer um... Eu venho aqui e digo o seguinte, que o edit código, ele volta ao estado normal. Aqui, tem desabilitar, disable, rule of the only e normal, certo? Esses são os três estados que ele comporta, certo? Então, tu pode vir aqui e pesquisar. Certo? Botou aqui, eu vou dar o novo, ó. Vejo que ele liberou aqui, ó, para mim escrever, tá certo? Então, são coisas realmente muito úteis. Nesse nosso caso aqui, a gente vai desabilitar ele, porque ele, para mim, vai ser somente leitura sempre, tá certo? Então, não preciso me preocupar com isso aqui. Mas, então, vocês já sabem. Então, nesse caso, habilita o campo código para editar, certo? Se for o caso de precisar, certo? Então, se precisar, você pode estar habilitando, tá ok? Então, esse aqui, e o disable, ele fica invisível, digamos assim, tá certo? Então, eu tenho esse rule of only, que é legal, certo? O normal e o disable, que fica invisível. Vamos, até inclusive, quando eu limpar o campus, eu acho que eu posso citar aqui, edit, edit, nome, ponto, focos, né? Ou seja, vamos botar o focos no edit nome quando a gente der um novo aqui, certo? Então, do novo aqui, certo? E aí, vejo que nesse caso aqui, ele está, ele está, nesse caso aqui, ele está, ele já entra desabilitado, né? Aliás, ele entra habilitado o código. Vejo que quando eu entro aqui, eu dou um novo, tô no nome, mas o cara poderia vir aqui e botar o código, certo? Então, fica uma coisa meio estranha, por mais que na hora de gravar, tu só usa esses três aqui, aquela coisa ali fica estranha. Então, não deveria aparecer, não, a gente já pode entrar com o estado dele desabilitado no nome. Então, aqui, você botaria state igual a read only, read only, certo? Então, ele já entra somente leitura, certo? Então, quando tu entrar aqui, ele já vai entrar aqui, vou dar um novo aqui, ele já entra, aliás, é o código, não é o nome, perdão. Estimarita. É o nome. Esse cara aqui já vai entrar desabilitado, olha só. Certo? Então, tu veio aqui, deu um novo aqui, já entrou desabilitado. Vamos dar um pesquisar agora? Neri, pesquisei. Só que daí, olha só, vejo que o nome ele não conseguiu botar aqui, por quê? Porque o nome está desabilitado, ele está somente leitura, então eu não consigo alterar ele. Então, para tu contornar isso, quando você vai fazer a pesquisa, aqui em cima, é que quando você vai fazer a pesquisa, o que você faz antes de inserir aqui, tu pode configurar ele para normal, olha. Vem aqui, ctrl-c, ctrl-v, bota normal aqui, para que ele possa estar recebendo, então, um valor. Roda ele aqui. Olha, veja que ele está desabilitado, sempre desabilitado. No momento que eu der um neri, pesquisar aqui, olha, ele habilitou ele, normal, e daí depois ele desabilitou, tá certo? Olha só, pessoal, que legal. Vem aqui, pesquisei, certo? E aí, show de bola. Só que agora eu estou percebendo que tem uma coisinha que está errada aqui. Veja que... Ah, sim, veja que eu estou esquecendo. Na hora de pesquisar, na hora de pesquisar, eu estou chamando o Limpar Campos, certo? Então, eu vou limpar campos, ctrl-x, esse cara aqui eu vou ter que botar antes do Limpar Campos, para que ele possa limpar também o código. Veja que... Vamos lá. Pesquisar neri, certo? Vou pesquisar de novo, olha, agora sim, neri-zon. Tá? Olha lá, agora desexerto. Ou seja, perfeito, perfeito, perfeito. Então, pessoal, é uma coisa de louco isso, né? Então, são detalhezinhos muito simples aqui, mas que, de repente, podem fazer muita diferença lá na frente, tá ok? Então, está aqui. Um grande abraço, até a próxima aula, até mais e tchau.